Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amigos, estou de volta. Vamos lá, eu sou Rosa Flaviano, do canal Rosa Flaviano. O intuito aqui é dicas para brechó, brechó agrape, viu? Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Meus amores, me ajude, gente, se inscrevendo no canal, essa sética vermelha e dando joinha, que essa mãozinha, joinha, me dê joinha, né? Se tiver mais de 150, 200 likes, gente, eu vou estar sempre vindo mostrar para vocês coisas boas, tá bom? Principalmente, eu vou mostrar uma parte, né, hoje, da fornecedora de Rio Grande do Sul, que é Simone Farias, né, perdão, Simone Farias, ela é dona do Sustenta Brechó, ela tem um canal aqui no YouTube também, que chama Sustenta Brechó, tá? Vamos lá dar uma força para ela, falar que veio pela Rosa Flaviano. E a gente começou a parceria, a gente tem amizade, ela é uma das administradoras lá do grupo Brechó em Foco comigo, né, eu criei o grupo, depois a gente uniu, né, ela com o Luiz, né? Então, ela é uma das administradoras, fora eu e o Luiz. Então, a gente, né, começou essa parceria, até mesmo por amizade de muito tempo, né, de confiar uma na outra, é uma benção de Deus. Espero que vocês entrem em contato com ela, gente, mas é pelo meu zap, eu não, já deixo claro, que muita gente fala pão zap da pessoa, que, gente, eu não quero pão zap da pessoa me procurar, porque eu sei os meus seguidores fiéis, porque muitas vezes eu ajudei muita gente aqui que hoje nem olha para mim, né? Muita gente que sai falando mal da gente, porque às vezes compra roupa, não soube comprar o lote, acha que eu tenho culpa, né? Então, já deixando claro para vocês, as roupas delas são boas, são roupas mais casuais, como o Gilberto, né, tem peças de qualidade, mas são mais casuais, tá bom? São roupas boas, sim, mas são mais para o dia a dia, viu? E eu tenho certeza que ela é uma pessoa idônea, honesta, vocês podem depositar o dinheiro, tá? É depósito em conta bancária, ela tem o WhatsApp dela, vocês vão combinar tudo, eu creio, né, que ela deve mostrar algumas peças do lote, basta, tudo é conversar, tudo é combinado. E também vocês podem ir no Instagram dela, que é Sustenta Brechó também, tá bom? Aí, eu vou ver se eu deixo aqui o nome dela, Simone Faria, Sustenta Brechó, passando aqui na tela, tá bom? Então, vamos mostrar aqui, gente, até 10 minutos, algumas peças, depois eu venho gravando mais, viu? Nessa semana ainda, gente, olha, meus amores, eu coloquei no alto, assim, porque é o lugar que está mais claro, você sabe que eu gravo na luz do dia, olha que lindo esse short, xadrez, olha o modelo dele que lindo, gente, tá vendo? Tem muita peça, tá vendo? Olha, sofisticada também, peças boas, né? E ele, acho que ele veste 44, esse também que lindo, gente, ele tá feio, assim, por causa do cabide, mas eu vou mostrar pra vocês, assim, ó, olha, deixa eu pôr aqui, gente, que fica complicado, não é se tá no alto, olha que lindinho esse, gente, todo xadrezinho, olha, uma bermuda, da Cortelli, 44, fofo demais, gente, sempre cai, gente, me perdoa, mas é porque a correria... Olha essa blusa, gente, ó, muita brusa bonita também, ó, tá vendo? Olha, essa de onça, essa saia longa, gente, olha, essa saia longa, que tá usando muito com camiseta, né? Com tênis, com bota, né? Com qualquer tipo de brusa dá... Olha essa blusinha que gracinha, gente, esses tichãs com essas imagens assim que eu gosto, olha. O povo gosta, essa tem até uma coroinha dourada, ó, muito bonita também. Gente, as roupas, as roupas veio, assim, tamanhos menores, né? Mas ela mandou algumas blusais também, porque ela tá começando agora, né? Então ela tá investindo, creio que ela vai investir mais, né? Porque a gente tem que ter todos os tipos de peça pra poder fornecer, e ela sabe disso. Olha essa que linda, gente, olha. Ela tá aí, dá, e preta e branca, olha que bonitinha, gente. Muito fofa, né? Essa também tá linda, olha, ela é uma camiseta branca de renda, na frente, e atrás, né, olha. Acho que é viscose, né? Muito fofa. Tô vendo aqui, mas ela parece ser gê essa aqui. Olha que bonitinha essa também, olha, essa batinha, muito bonitinha também. Vocês veem que é roupa boa, muito bem cuidado que vem as roupas, tá? Olha esse vestido, gente, ele é pro size, olha. Olha, eu vou mostrar assim, que tá bem alta a câmera, olha, ele tem essa faixa no meio aqui. Veste bem no corpo, muito lindo. Ele não é crido, gente, ele chega quase perto do joelho. E ele é pro size, tá? Ele é pro size. Pro size que eu falo assim, gente, é 44, né, 46, tá bom? Olha esse, gente, que bonitinho, olha. Mas, pessoal, aqui tem que vestir até uns 42. E ele com a manga fica assim, olha. Eu acho lindo esses vestidos no corpo, gente. Escorrasteirinha com tênis, dá com todo tipo de roupa, né? Olha esse que fofura, com uma pessoa bem magra, né? Assim, que veste uns 40, até 42. Ele tem esse tule aqui do lado, olha, tá vendo? Dos dois lados tem tule, né? E tem esse cinto aqui do lado, tem esse detalhe aqui do lado, muito bonitinho, olha. Gente, eu tô achando muito alto pra me mostrar. Se vocês vão cortar, vou descer vocês, tá bom? Ó, muito melhor, gente. Olha, se tiver escuro, meus amores, me perdoem, tá bom? Porque tá no brado, você sabe que aqui em Minas, né, tá assim, chuva mesmo, Igual aconteceu no Belo Horizonte, tempestade, graças a Deus, aqui em Pedro Leopoldo, Deus tem nos protegido, né? Entra água ali, tudo, mas Deus tem protegido a gente. Viu, gente? Muita blusinha assim, ó, muitas tixãzinhas de malha, tá vendo? Ó, pro dia a dia, mais casual, agora falei. Olha essa taida aí, gente, que bonitinho. Olha essa aqui, toda de renda, olha isso. A renda é azul e branca. Olha essa tixã também, ela mandou muito tixã, gente. Com esse calor, né, verão, ela escolheu tudo mais verão. Olha esse vestidinho, que fofo, gente, olha, soltinho. Só que é pra quem, né, é menorzinho, ou então usa, pode usar mais curtinho. Mas é fofo no corpo esse tipo de vestido. Olha essa camisa, que fofo. Eu tinha até uma parecida. Ela é maia, você vê, parece cobra na frente. Olha essa saia, gente, coisa mais linda. Ela é seda, olha isso. Pena que ela é, deve vestir... Perdão, gente, depois eu ponho, tá tudo limpinho aqui. Ela deve vestir 38, 40. Olha esse aqui também, olha. Da Bebeche, nem conheço essa marca não, mas parece marca boa. Olha esse vestidinho, gente, ela é muito pequenininha, ó. É, mas é, 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 o pro SAIS, gente, muita gente procura pro SAIS. Eu creio que Simone, ela vai trabalhar isso tudo, né, ela tá começando agora. Igual o Sol Lisboa também, começou aqui pelo meu canal e deu certo. Ela parou com motivos familiares, né, né. Olha aqui, gente, é uma blusa, olha que linda, né, o conjunto. É uma blusa com essa saia. Se não for conjunto, eu fiz. Mas lindo, lindo. Aqui, gente. Olha esse blazer, gente, pra verão, olha. Toda estampa, olha aí, lindo. Vocês veem que é roupa boa. Ela escolheu a dedo pra mim. E creio que ela vai fazer isso também, ela é honesta com vocês, olha. Esse vestido pro dia-a-dia, ele é xadrezinho, olha, verde, ó. Tá vendo? Olha esse que fofo, gente. Muito curtinho, ó. A pessoa é pequena, né, ó. Mas muito lindo. Esse também, pro dia-a-dia, olha. Tá vendo? Essas peças aqui, gente, Eu vendo elas de 3 a 12 reais, tá bom? Olha isso aqui, ó. Pra quem quer saber preço, aqui, Eu vendo de 3 a 12 reais. Olha esse shortinho. Gente, parece que escureceu mais, graças a Deus, né? Espero que não venha chuva, tempestade. Olha que lindo esse diferente, gente. Esse com a botinha, com o tenizinho, com essa gola aqui, ó. Eu sempre achei lindo esse tipo de vestido, ó. Esse também tá fofinho, ó. Viu? Esse também, ela escolheu... Ela sabe que eu vendo plus size, mas ela escolheu, né? Que ela pôde dos plus size lá. Mas eu creio que a nossa caminhada é só vitória, né, Simone? Ela vai investindo plus size, né? Porque o fornecedor, ele tem que tá girando, né? Roupas diferentes. Que eu sempre falei com os meus fornecedores. Porque o povo, hoje em dia, tá escolhendo a dedo, né, gente? Roupa boa, com preço bom, que vocês querem também, né? Olha que fofa essa, gente. Toda de renda, olha que bonitinha essa batinha. Muito fofa, deixa eu ver, gente. Ai, chegou em 10, gente. Então eu volto no próximo. Olha esse blazer, tá vendo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu... Falei com vocês até 10. Agora mais é shortinho. Vê esse shortinho aqui também, ele é 44. Tá vendo, gente? Olha, meus amores, então essas são as roupas da Simone Farias, tá? Me procura no meu zap, que eu passo o zap dela. Ela é uma bênção de Deus, minha querida. Chame ela, o zap dela, que vocês vão amar. Tudo é conversado, os preços também são excelentes, tá bom? Tudo é combinado. E que Deus abençoe essa nova caminhada minha e dela como parceiras. Desculpa que eu passei mais de 10 aí. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, outras brechonistas, com colegas, tá bom? Vai me ajudar muito. E assista os anúncios até o fim. Fique com Deus. Deus abençoe. Até o próximo. Tchau, gente!